Bom, a pulseira dos emparedados já chegou. A Sarah já estava até criando uma teoria falando que algo poderia acontecer porque não tinha, não teve a pulseira ali na hora, do vermelho ali do paredão. Mas passou o momento e a direção manda para eles. Vai ser o momento que ele coloca, vamos ver. Colocou nele ali, agora ele vai colocar no Gaga. Prontinho. Complicado. Mas assim, o Cowboy é forte, a gente sabe, ele é forte aqui fora. Ainda tem a prova do líder, ele é bom de prova, ou seja, ele pode ganhar a prova do líder. Se não ganhar, tem o bate-volta ainda, ele pode ganhar o bate-volta. Então assim, tudo ainda pode mudar. Esse lance de estar no paredão, eu acho que é mais concreto para o Bruno do que para o Cowboy. Acho que o Cowboy tem muitas chances de se livrar o Bruno nem tantos, porque ele não é bom de prova. Mas a gente continua acompanhando, deixa aquele seu like e até o próximo vídeo então.